Com Paixão de Nossa Senhora Vem, cristão, vê o martírio Vá, mãe do Senhor Jesus Dias e ao coração partido Permanece a fé da cruz Não poderes dor Que é doce Sua dor Amém Vem, amém Vem, amém Nos doutros Com a minha Vem, chorar Vem, amém Vem, amém Nos doutros Com a minha Vem, chorar Quem se não enterrecerá Vendo a mãe Ao pé da cruz Vendo o quanto padecerá Contemplando a seu Jesus Vendo No maldenho Sem travado Como um incêndio Malfeitor A seu Deus Enfim Amado Que é da terra Seu Senhor Amado A seu Filho E Deus Amado Que é da terra A seu Senhor Amado 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 Amém. Amém. Amém.